Venezuela e Guiana, com a mediação do Brasil, parece que o conflito ficou por aí mesmo e a Venezuela e Guiana formando um pacto de não agressão militar. Mas o que isso quer dizer não só para a Venezuela e para a Guiana, mas para toda a região da América do Sul, assim, envolvendo menos os Estados Unidos na disputa pelo território? Nós vamos entender tudo isso e saber que tudo tem um motivo e essas coisas não aconteceram de forma aleatória. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e aqui nós sempre analisamos os fatos com sangue frio, não fazemos o vídeo logo após, pois não há tempo para análise. Celso Amorim, o homem enviado pela presidência da República do Brasil para mediar o conflito, já tinha falado que o Brasil temia o envolvimento dos Estados Unidos de forma militar na América do Sul. Isso seria ruim para todos, porque os Estados Unidos tomaria conta da região, porque é o país mais poderoso do mundo, isso não precisa entrar em discussão, ainda mais se fizesse bases dentro da região de Ezequibo. Olha o que eu falei, bases, não base. O vice-presidente da Guiana, Barak Jadeô, falou que após a anexação da Guiana, da parte de Ezequibo, chamada de Venezuela Ezequiba pela Venezuela, seria impossível não contar com apoio militar americano. O tio Sam já estava em cima e já queria fazer suas bases aqui de qualquer forma. Mas o Brasil agiu primeiro nesse fato, convocando a reunião entre as nações sem a presença dos Estados Unidos, foi aceita por ambos os lados, e ali ficou decidido que a disputa por Ezequibo não contaria com efetivos militares de lado nenhum, contaria com a mediação por parte política e também por parte da diplomacia. Assim, evitando, por partes ou momentaneamente, que os Estados Unidos fizessem bases na região de Ezequibo, assim não teria bases na fronteira com o Brasil e muito menos com a Venezuela. Seria mais fácil dessa forma. Por isso, Maduro, há por enquanto, pelo menos desistiu de realizar algum tipo de ataque militar. Os Estados Unidos, então, ficaram fora da equação, respeitaram as resoluções até o momento de que Brasil, Venezuela e Guiana decidiram, e não estão falando em mais envolvimento militar ou político na região, visto que eles têm outros problemas, mas que são tensos, geopoliticamente falando, para resolver. A fala do vice da Goiana, Barak Jadeo, era que, se Maduro envolvesse em conflitos, eles já autorizaram a criação de várias bases militares americanas dentro do território de Ezequibo. Já Maduro reagiu, falando que era invasão de território, mas, se ele movesse tropas, pouco poderia fazer para impedir. Então, a melhor forma foi Maduro ficar quieto, se calar, evitar a escalada para algo militar, assim os Estados Unidos retiraram o seu efetivo, os seus homens que estavam lá para dar conselhos à Goiana, se é que você me entende, dar conselhos. Aí, eles já retiraram os seus efetivos e tudo parece estar de forma tranquila, mesmo a Venezuela já anexando de forma mental, tudo bem? De forma mental à região da Goiana. E ele fez isso por decreto, ou seja, ele só deu uma canetada e transformou o mapa como o da Venezuela. Mas isso, ele não tem poder político, militar, ideológico nenhum da região. Os cidadãos da Goiana, da parte Ezequibo, foram ouvidos, perguntaram se queriam ser venezuelanos ou mesmo cidadãos da Goiana. Todos falaram que são cidadãos da Goiana, inclusive a maioria não falam espanhol. A maioria deles, cerca de 80%, falam o inglês, que é a língua oficial de Georgetown, que é a capital da Goiana. Então, tem pouca coisa a ver, tanto de questão de sangue de povos, quanto a questão cultural em si. Sendo assim, o que ficou acordado até o momento com a diplomacia brasileira, a diplomacia da Venezuela e a diplomacia da Goiana, é que não haverá agressões militares e que eles vão tentar resolver isso na conversa. O que especialistas que eu vi em um canal famoso da televisão disse que eu não concordo muito, mas eu vou reproduzir, é que a Venezuela poderá receber, Reuters, a questão lá da extração de hidrocarbonetos da região de Ezequibo, ou seja, eles vão receber algum dinheiro. Quando a região de Ezequibo estiver produzindo muito petróleo, eles vão receber ali uma parcela, e assim, eles não invadiriam militarmente a região. Eu não acredito que isso irá acontecer por muito tempo, visto que a partir do momento que a Goiana começar a se tornar uma potência financeira, ela também poderá se tornar uma potência militar. Assim, não precisando mais enviar os Reuters para a Venezuela, e a Venezuela poderá reagir de outra forma. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado e valeu!